Fui aprovado no concurso da minha vida Aos 16 anos de idade Por esse motivo, quase não participei da minha formatura Essa é a minha história Eu sou Leandro Antunes, oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal Professor e mentor do Grão Line Nós somos três filhos de um casal de servidores públicos daqui do Distrito Federal Minha mãe professora da Secretaria de Educação Meu pai bombeiro reformado e funcionário da Secretaria de Saúde Hoje os dois já aposentados Nunca fomos ricos, mas tivemos sempre um padrão de vida Na qual a gente conseguia, eles proporcionar a gente uma educação de qualidade Ao longo da minha trajetória Eu e meu irmão Leonardo sempre estudávamos bem Fazíamos esportes e sempre nos destacávamos na questão de estudo Nisso terminamos o segundo grau com 16 anos A gente tinha muitos amigos que alguns eram oficiais da Polícia Militar Então sempre visitavam a nossa casa E um dia, dois deles falaram para o meu pai e para mim Por que nós não fazíamos o concurso na época vestibular Para o CFO, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal Então no terceiro ano, do segundo grau, no segundo semestre A gente fazia escola e fazia também o curso preparatório E nessa situação, estudávamos, estudávamos Fizemos vestibular Meu irmão fez para Educação Física E eu fiz para o CFO da Polícia Militar E acabei passando Foram meus pais e meu irmão mais novo, o Luciano Lá no Minhocão, na época, para ver a relação dos aprovados Me ligaram e falaram Poxa, Leonardo, você passou e tal E aí foi algo muito emocionante Algo assim que com a realização eu ter passado Nisso daí teve o treinamento do TAF Eu tinha 16 anos Eu fazia basquete, joguei até pela seleção aqui de Brasília de basquete e nadava Mas nunca tínhamos essa situação de fazer barra, essas coisas E nisso meu pai todo dia ia comigo no Cristão Norte ali de Itaguatinga Para que eu pudesse correr, treinar a musculatura e tudo mais Isso era de manhã e de tarde Veio o TAF, consegui passar E, graças a Deus, entrei no curso de formação de oficiais No dia 2 de abril de 97 Nesse período, também não foram só flores que aconteceram Tiveram alguns espinhos No curso de formação de oficiais Aí verificaram que eu era menor de idade E nisso eu tive que ingressar com a demanda judicial Então passei todo o curso de formação de oficiais Com essa demanda judicial Nesse período, no final do curso No momento em que eu ia formar, uma semana antes Chegou o comandante da academia e falou Olha, a sua liminar é para que você curse o curso de formação de oficiais Agora, para você se formar e para você ser declarado aspirante Você precisa de outra demanda judicial Imagine a minha correria, imagine a minha aflição Mas aí depois, graças a Deus, passou dois dias conversando com os advogados Os advogados conseguiram conversar com o juiz E disse o juiz, olha, se ele passou por todas as etapas Fez o curso e, por sinal, saiu com uma boa colocação Não tem por que impedir um jovem talento Isso foi até na sentença que ele colocou De forma alguma a gente vai impedir isso E nisso tem quase 25 anos que eu sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal Algo muito emocionante foi que na formatura de oficiais Meu pai me entregou o símbolo do oficial, que é a espada Que ele sempre quis fazer isso E na formatura foi algo muito emocionante dele entregar a espada para mim Pela sua classificação, você escolhe a unidade onde você vai trabalhar Eu escolhi o batalhão responsável pelo policiamento da Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional Trabalhei lá durante três anos Fiz muitos amigos, aprendi bastante Eu sempre falo que a Polícia Militar me ensinou a viver Eu que cheguei com 17 anos e agora com mais de 40 Me ensinou a viver em todos os sentidos Depois de trabalhar três anos lá no policiamento da Esplanada Eu fui designado para trabalhar no Centro de Formação Na época, Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças E lá durante as instruções, eu ministrando a aula lá Já era acadêmico de Direito Estava terminando a faculdade E o meu orientador um dia chegou para mim e falou Poxa Leandro, depois de conhecer um pouco a minha história E aí ele falou, poxa, por que você não ministra aula para curso? Eu estou vendo que você, mas por que você não ministra aula no GRAM? Ele me falou, olha, você está entrando para um curso extremamente respeitado E que todos vão para lá para efetivamente serem aprovados nos concursos públicos Você topa esse desafio? Foi aí que eu topei o desafio de ser professor do GRAM Cursos Online Algo muito pequeno na época, uma sala, um calor danado Algo extremamente, vamos colocar assim, rudimentar Algo com as cartulinas, algo com o papel telefone, aqueles papel brilhando que colocava Eu acho que eu fui um dos primeiros professores a gravar na época Numa sala que mal tinha telepronte, não tinha nada O que hoje tem uma tecnologia do GRAM Cursos Online Foi algo muito interessante de ver hoje o que o GRAM se tornou Depois de um tempo eu fiquei fora do GRAM Online E agora em janeiro começamos uma nova história Uma história de sucesso, eu posso dizer assim Que nesse período agora de pandemia O tanto de aluno que está estudando com a gente Algo que me deixa extremamente espantado Ser assistido por pessoas do Pará, de Minas, do Sul, do Piauí, do Maranhão É algo assim inimaginável o alcance do GRAM Cursos Online Ser professor de cursinho, ser professor de curso preparatório É trabalhar com o sonho das pessoas E é algo surreal poder participar dessas histórias de aprovação De várias e várias pessoas Principalmente aquelas pessoas que sonham em ser policiais E principalmente policiais militares E depois de um tempo em que eu estava ministrando aula Eu percebi que alguns alunos sentavam na primeira carteira Ou então entravam em contato comigo E eu sabia pelas perguntas que eles estavam se preparando Que eles estavam estudando a matéria Todavia eles não passavam E um dia eu conversei com eles E eu vi que eles não sabiam estudar Fui aí que eu parei E durante três a seis meses Eu estudei a respeito de preparação Como ajudar o aluno Como fazer um acompanhamento individual E nisso eu me tornei mentor E nessas mentorias Nesses acompanhamentos individuais Eu vi realmente que se tem uma pessoa Que faz um nutricionista Que ajuda você a emagrecer Ou então a ganhar uma massa corporal Se tem uma pessoa Um treinador físico Um personal trainer Por que não ter esse mentor? E nós já tivemos vários resultados Mais de mil aprovações De pessoas, de alunos Que fizeram acompanhamento conosco E tiveram resultados excelentes Algo das pessoas que nunca tinham estudado Mas estudando da forma correta Não perderam o tempo E conseguiram aprovação mais rapidamente Eu sempre falo que eu devo Tudo que eu tenho À minha corporação Tudo que eu sou Que eu tenho hoje Eu devo à Polícia Militar Graças a Deus Hoje eu tenho uma casa própria Sou casado Tenho dois filhos Tudo que a gente pode proporcionar Às nossos filhos Um dos grandes pilares Aqui da nossa casa É a Polícia Militar do Distrito Federal Sempre alguns professores Na sala dos professores Falam Poxa, Leandro Você não sonha em fazer Um outro concurso? E eu sempre falo para eles o seguinte Olha Ao longo do tempo A Polícia Militar Eu conheci Me apaixonei E casei Quem sabe um dia Quando eu morrer Que eu possa Efetivamente ser enterrado Com a bandeira Da Polícia Militar do Distrito Federal Eu sou Leandro Antunes Oficial Superior Da Polícia Militar do Distrito Federal Professor e mentor Do GRAND Cursos Online Aqui todo mundo pode Eu sou o GRAND E aí pessoal Tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu, professor Leandro Antunes Estou aqui na área Para falar com vocês Sobre esse gigantesco edital Ontem eu já colocava Nas minhas redes sociais Que iria ser postado E que a vice-governadora Falou que hoje iria sair No Diário Oficial Realmente saiu Ela cumpriu aí Eu quero saber De onde você está falando Para que a gente comece com tudo Quero saber aí Se tem um povo aí Se tem um povo aí Do Pará E quem mais vai fazer essa prova Além desses alunos Que estão no Pará Quero saber direitinho Eu vou ver aqui também No meu No YouTube do GRAND Para saber como é que vocês estão aí Tá bom? Enquanto estão arrumando aqui O meu chat Para que a gente possa ficar juntos Aqui hoje Fazendo o que? Dirimindo algumas dúvidas Dirimindo quais dúvidas, professor? As dúvidas relacionadas ao concurso Ao edital Que saiu agora Saiu o edital agora Meus queridos Ó Oito horas da manhã Foi publicado no Diário Oficial Lá do Estado do Pará E a gente já está aqui Afinal de contas Ó GRAND Não perde tempo Para ajudar vocês Não perde tempo Para ajudar vocês Tá bom? Eu estou vendo aqui Ó Ó Ó Ó Abre para mim mais aí E tira essa fixação Que senão eu não consigo ver Aí você vai ver ali Ó Berendo Pará Altamira Eu queria Ó Até 30 anos Bom dia Fortaleza Araguaí Aragua Araguatins Não sei nem física Nem química Não tenho idade Não Mas vamos embora Arruma aí o chat Para mim aqui Que ainda não está legal Gente Saiu o concurso de bombeiro Como você começa É A gente tem percebido isso E é muito interessante Não está legal ainda não É É É muito importante Vocês Verificarem Que o Esses editais Do bombeiro A tendência Tem sido Cobrar algumas disciplinas Da parte de exatas Física Química Matemática E biologia Aqui também tem sido assim Tá Aqui no DF também Nós estamos aguardando Um concurso aqui O bom É que você Pode estudar Para cá Para o DF Para o Pará E para o Pará E para cá Entende Não vai ter problema nenhum Afinal de contas Dizem as más línguas Que esse ano Também saiu daqui Já pensou Você acerta um bocado E depois É melhor escolher Do que ser escolhido Eu sempre falo isso Beleza Quem está aqui Quem está aqui com a gente O militar da polícia militar Pode fazer o concurso oficial Mesmo Não sei Jazz Aqui pode Aí tem que dar uma olhada lá Vamos embora Quem mais está aqui A Mauri Quem mais Vamos analisar o edital Vamos sim Luciano Tocantinópolis Acácio Conceição do Araguaia Iago Bragança Professor Você tem alguma novidade Sobre da PMPA Nós Estamos aguardando Ontem nós vimos Quero até falar com o Danilo Ontem nós vimos O A resposta A manifestação Do governador Éder Barbalho Juntamente com O seu procurador Geral do estado Na qual ele fala Que não deveria ser Julgado incondicional Mas se for Que seja Para o próximo concurso Afinal de contas PM Pará Já acabaram As inscrições Quase 135 mil Quase 135 mil Grandão Grande demais Rodolfo Um abraço Sheila Quem mais Olha aí Itabaiana Ítalo Tiago Farias Anápolis Dá para conciliar Dá sim Milênio Eu percebi Que dá para conciliar sim Agora Luciano Dias Um pouco difícil Tá Um pouco difícil O que eu penso Foca O que eu te sugiro Tá bom Eu não sei Quantas horas Você tem de estudo Se você tiver 5 horas de estudo Atentos a essa dica Que eu vou dar Você vai estudar 4 horas Para PMPA Uma hora Você vai estudar Para as matérias Que não são comuns Da PMPA Para o bombeiro PA E depois Quando sair Porque nós temos Praticamente um mês Aí 5 horas 5 horas O do bombeiro A gente acha Que não vai ter problema Porque não tem aquela Distinção né De sexo Não tem a distinção De sexo Então pode ser Que ajude Vamos para cima Vamos embora então Vamos começar Então tá A gente fez Algumas coisas Aqui para passar Para vocês E é muito importante É muito importante Passar para vocês Algumas situações Quero até colocar aqui É Eu vou deixar Vou deixar bem aqui O meu Instagram Qualquer coisa Que você perceber Leandro Antunes Com dois T's E dois S Qualquer coisa Que você notar Porque a gente vai Lendo o edital Ao longo desse dia todo Tendo algum problema A gente vai conversando Tá bom A gente vai conversando Mas eu estou A inteira disposição Sempre eu adoto Alguns concursos Alguns editais Para ajudar os alunos E eu quero muito Adotar isso daí Quero muito Adotar isso daqui Tá bom É Vamos embora Vamos O Vitor Lemos Está falando assim É Professor Em quanto tempo O curso vai ser atualizado Com as novas matérias Até o final do dia A gente termina Muito provavelmente Até o início da tarde Tá bom A Raíza está falando assim Quem é militar Da corporação CBMPA Pode fazer Sem limite de idade Só não pode ter Mais de 15 anos Serviço prestado Para fazer o de oficial Em relação à idade Beleza Raíza Me fala aí Porque é lei de vocês E quem é PM Pará Pode fazer CBMP Pará Me informe isso daí Então Enquanto a Raíza está falando Eu quero fazer com você aí E você vai colocando aí Assinalando no chat Antes de mais nada Não deixe de mim o que? De me seguir Que a gente vai estar ajudando vocês Vamos lá Banca Igualmente da PM Pará Igualmente De Santa Catarina Igualmente De agente de custódia Da Polícia Civil Do DF A banca vai ser Sebrasp Voltou com tudo O antigo CESP Está ganhando alguns concursos Diferentemente De uns dois anos para cá Que não estava ganhando mais nada Está ganhando muito Está ganhando muito Aí vamos lá O Kelvin Está falando aqui para mim Assim O ruim é que tem que ter CNH E eu não tenho Kelvin Isso é a coisa mais tranquila que tem Depois do edital Depois da prova Você Se foi bem na prova Você pode entrar no autoescola E não tem problema A maioria das documentações Devem ser entregues Na matrícula Depois de todas as fases Do concurso Então Nada de Nada de desânimo Porque você não tem CNH Vamos para cima Ó E aí você vai ver Nós temos Mil novecentos e quarenta e três vagas Vaga Para caramba E você precisa apenas de Uma Vamos embora Essa é a oportunidade Pessoal do norte Ou mesmo aqui Que a gente vai querer invadir vocês Aí ó Centro-Oeste E o nordeste vai querer ó Invadir aí o norte Muita vaga Muita vaga mesmo E aí você vai ver Que esse concurso O período de inscrição Olha aí ó De vinte e sete de outubro Até o dia dezesseis De novembro Para soldado E quem vai tentar Oficial Vinte e seis de outubro A treze de novembro Taxa de inscrição Quanto professor? Para soldado Centro e vinte e dois reais Para oficial Centro e trinta e nove e oitenta Centro e trinta e nove e oitenta Quando que vai ser as provas professor? Oficial dia sete de janeiro E soldado dia catorze de janeiro Se tudo mantiver assim Um mês depois da prova de oficial Trinta dias após a prova de oficial A prova da PMPA Tá bom? Tanto de oficial Como de praça Beleza? Tranquilo? Então tá Vamos adiante Vamos adiante Validade desse concurso Esse concurso Mil novecentos quarenta e três Foi estabelecido no edital Que teremos a validade de dois anos Podendo ser prorrogado por até dois anos Importante dizer isso Mil e novecentas vagas Muita vaga Depois da homologação Nasce a expectativa Dos aprovados serem chamados Podendo ser chamados em até quatro anos Penso que chama antes Haja vista o evento internacional Que teremos aonde? No estado do Pará Continuamos Vamos continuando Olha que legal Olha que legal A Raíza falando lá A mesma lei da PMPA Bombeiro PA Não tem lei própria PM Bombeiro do Pará Segue a mesma lei Logo Um PM Pará Pode fazer pra oficial De bombeiro PA Sem qualquer tipo de limite De idade Com exceção de ter Tem que ter menos de 15 anos de serviço Então tá Feito essas considerações iniciais aqui Banca Vaga Período de inscrição Taxa Data da prova A gente vai falar sobre as vagas Eu tenho ó Mil e oitocentos e vinte e três vagas Mil e oitocentos e vinte e três vagas Pra soldado E cento e vinte vagas Para oficial Tem aproximadamente vinte anos Que eu trabalho em concurso público Trabalhando Em concurso público E principalmente Pra carreiras policiais Policiais e bombeiro Interessante De oficiais Principalmente bombeiro Eu nunca vi a quantidade de vagas Que vai ter Tanto de soldado Como de oficiais Cento e vinte Geralmente é vaga de quê? É vaga de oficial PM Porque bombeiro não tem um efetivo tão grande Mas então agora é a hora A hora de você o quê? Focar nos estudos Pra que janeiro Ó Janeiro Você fique bem na fita Vambora Vamos adiante Vamos lá os requisitos aí Requisitos Que o pessoal tava me perguntando Requisitos para o concurso de soldado Conforme o edital publicado A menos de duas horas Soldado Bombeiro PA Tem que ter entre 18 a 30 anos Tem que ter o ensino médio Olha aqui de boa 1,60 pra homem 1,55 pra mulher E tem que ter o quê? CNH tipo B Esses são os principais requisitos Para soldado Oficial 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 18 a 30 anos Qualquer curso superior Interessante Qualquer curso superior Lembrando que aí vale Bacharelado Licenciatura E o quê? Tecnólogo Esses dois anos Então Vale esses três Vale esses três Tá bom? O que mais? 1,60 pra homens 1,55 pra mulheres Igualzinho de soldado E tem que ter também carteira B Tem que ter carteira B Beleza? Tem que ter carteira B Vamos continuando Remuneração Remuneração Olha lá Quando você estiver fazendo o curso de formação 1.320 Para um aluno a soldado a bombeiro Depois de formado 4.923 O aluno oficial 5.728 E depois de formado Aspirante 5.896 Mais o auxílio alimentação Vejam Essa remuneração Talvez Ah, mas é pouco Não Você tem ainda alguns Vamos colocar assim Igual o pessoal Da parte econômica Existem alguns penduricalhos Que fazem com que você alcanhe mais Exemplo O voluntário Que existe o que? A gratificação do serviço voluntário Ou serviço extra Que tem em todas as corporações Policiais e bombeiros militares do Brasil Beleza? Muito interessante Muito interessante mesmo Tá bom? Então Não se Se aveste em relação A essa remuneração Principalmente em relação a essa daqui E essa daqui Porque elas são passageiras Logo, logo Você vai estar ganhando Mais Tá bom? Vamos adiante Presta atenção Em relação As etapas Do concurso Nós É É muito importante Mencionar Que os concursos De carreiras policiais São concursos Que tem muitas etapas E eu Sempre falo isso Parar de estudar Somente na hora Da Posse Por quê? Porque eu tô estudando aqui Suponhamos que eu tô estudando Pro bombeiro PA Aí quando eu tô estudando Pro bombeiro PA Lá para o finalzinho De dezembro Sai o edital Do bombeiro DF Mas aí eu fiz a prova em janeiro Bombeiro PA E ó Passei Não quero nem mais saber de estudo E bombeiro DF Vai ser em fevereiro Só que acontece alguma coisa Nessas suas Das suas fases Você foi reprovado Por exemplo Só que você tava num ritmo bom E parou Então Só paramos de estudar Quando Quando Tomamos posse No cargo pretendido Fechou? Atentos a isso Por quê? Falo sempre isso Porque O principal Atentos A principal diferença Do concurso de carreiras policiais Para os outros É porque Existem várias fases Olha só Eu tenho uma prova objetiva Eu tenho O exame psicotécnico Que aqui chamou de Exame de avaliação psicológica Não é verdade? Tá com esse nome aí Depois eu tenho O exame de saúde Depois eu tenho O teste de aptidão física Que vamos falar dele daqui a pouco Eu tenho A investigação criminal Tenho a investigação criminal E por último Eu tenho o curso de formação Alguém acha o erro aí? Vai Você vai ter que perceber Que eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco E aqui ó É Seis Né? O curso de formação profissional Beleza? Vejam Várias e várias fases Só depois do curso de formação Concluído Com o aproveitamento Que eu posso dizer Que eu sou o quê? Oficial bombeiro Soldado bombeiro Então Nada de fazer E siga esse conselho Dessa pessoa aqui Que quer ajudar a você Está nesse ramo Há 20 anos E Ajudando Conforme É o slogan do GRAM É o quê? Mudar vidas E é muito legal A gente passar em todo o Brasil E ver Quantas e quantas pessoas O quê? Agradecem Quantas pessoas mudaram de vida Sendo policiais E bombeiros, militares Muito legal isso Muito legal Eu me sinto muito feliz Nessa profissão De ajudar Afinal de contas Eu sempre falo Eu trabalho com sonhos E trabalhar com sonhos É algo que é muito difícil Mas é muito gratificante Já digo pra vocês De hoje Até janeiro Não vai ser fácil Porque Muitas coisas vão surgir Pra impedir você Estudar Mas o fato é Ó Foco Agora é a hora Tá bom? Vou continuando Pra gente conversar mais Vou continuando Pra gente conversar mais Então tá Aí A de oficial Mesma coisa A de oficial Mesma coisa Só que Com exceção Eu aqui Eu só vou ter Prova objetiva Agora Ó Ó Aqui Eu vou ter Prova objetiva E prova discursiva O restante Mesma coisa O restante Mesma coisa Eu tenho a prova objetiva E discursiva Tenho o exame psicológico Exame de saúde Exame físico Investigação social E o curso de formação profissional Muito interessante Responder a pergunta Do Lucas Lucas Você vai perceber aqui Que não há Atentos Atentos Não há Diferenciação de sexo Em relação As vagas Tanto de soldado Como de oficial Logo Não vai Não vai incorrer Em Ação direta De inconstitucionalidade Como tem ocorrido Nos concursos de bombeiro Tá bom? Tá bom? Beleza? Beleza? Fala assim Se está tudo certo Vanessa Loco Fala assim Professor Será que conseguimos Isenção Para as duas áreas Seja de praça Ou de oficial Isenção de que? De taxa? Tente Tente O CESP Não é ruim nisso Não O CESP Concede muito Essas questões Vamos adiante Vamos avante Presta atenção aqui Prova de bombeiro Quatro horas Vai ser Aí todo mundo fica assim Ah professor Sebrás Antigo CESP Certo e errado Não O CESP tem feito Várias e várias provas O que? De marcar Tem várias vezes Prova múltipla escolha E vai acontecer Nessa daqui também Aí você vai ver Olha lá Português Dez questões Dez de matemática Dez de biologia Dez de química Dez de física E dez de noção de direito Ou seja Você tem Sessenta questões Para serem resolvidas Quatro vezes Sessenta Quatro vezes Duzentos e quarenta Então vai ser o que? Duzentos e quarenta Dividido por Você vai ter o que? Você vai ter Aqui Três Vai ter mais ou menos Três a quatro minutos Para fazer Uma questão Três a quatro minutos Atentos Três a quatro minutos Para fazer uma questão Sessenta questões Sessenta questões Não muito difícil Não muito difícil Geralmente acontece De sessenta A oitenta questões Mais redação Não tem redação Você está bem na fita Treine Treine Treinar 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 Muita gente aqui Você vê está cobrando Ensino Médio Muitos do Ensino Médio Devem fazer essa prova Vale a pena também E outra coisa Pense numa carreira Boa Eu como vocês sabem Eu sou oficial da Polícia Militar Do DF Há 26 anos Entrei na Polícia Militar Com 16 Então É interessantíssimo Vocês terem Terem com vocês Que bombeiro militar É uma das carreiras Mais aprovadas Pela sociedade Afinal de contas Ela salva vidas Salva vidas A Carlinha está me perguntando assim Professor Sobre a questão da idade Quem tem 30 anos E alguns meses Carlinha O STF já decidiu No seguinte sentido Que Se o parâmetro de idade Estiver previsto Em lei É difícil ganhar No judiciário Difícil ganhar no judiciário Sendo bem tranquilo Passando pra você Tá bom? Vamos adiante Essa então 4 horas 60 questões Para soldado E para oficial Professor Para oficial Eu tenho 5 horas de prova Eu vou ter a prova objetiva Com as 60 questões Mas eu tenho a redação também Atentos aí Que olha as questões aí Primeiro Diferentemente da outra Eu vou ter Inglês Aqui eu tenho Raciocínio lógico Aqui Lá era Noção de direita Aqui é direito administrativo E direito militar Muito provavelmente Você estará conosco Aqui no Grand Cursos Online Física, Química, Biologia e Matemática Cai raciocínio lógico Cai inglês Cai inglês Afinal de contas Nós vamos ter um evento Internacional de vocês aí E tem os direitos aí Faço até um parâmetro Aqui pra vocês Muita gente sabe Que o concurso Que o concurso Da PM Pará Foi publicado Dia 20 de setembro Dia 21 de setembro Foi publicado O novo código penal militar Então para Bombeiro Pará Já cai o novo código Já cai o novo código Mais é que sejam poucos Já cai o novo código Tá bom? Tranquilo? O Eu não sei o que Deve ser Henrique Tem pra oficial? Tem Já falamos aqui Olha lá Estamos até falando disso Tá bom? Então tá Vamos adiante Vamos seguir Quais são os critérios de avaliação? Então a prova Vai valer 60 questões Nós teremos questões Múltipla escolha Com 5 alternativas E Atentos 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 a isso Não pode Pra você Você vai ser reprovado Se você tirar Zero ponto Em alguma Das provas objetivas E tirar Menos de 30 pontos No geral Olha pra mim São 60 pontos 60 questões 60 pontos Eles estão divididos em disciplinas Como nós falávamos anteriormente Tá atrás ali Tá atrás ali Ó Essas de oficial E essas de soldado Você não pode zerar Nenhuma dessas Ou seja Você tem que acertar Ao menos Uma de cada uma dessas E somando tudo Você tem que tirar No mínimo 30 Isso Passa o dado E ó Tem que acertar No mínimo De inglês De biologia Física Química Matemática Direito de administrativo E tem que tirar O que 30 Tem que tirar Ao menos uma Em Ao menos uma Tá aqui ó Não pode zerar Nenhuma disciplina E Tem que tirar Uma nota Maior do que 30 Pra ser considerado Aprovado A prova Subjetiva Professor E a redação Como é que vai ser Redação Quantos pontos 20 pontos Olha 20 pontos Vai ser um texto Dissertativo Com até 30 linhas Temas relacionados Ao conhecimento Específico Serão corrigidas Quantas redações Olha só Pra oficial Lembrando que Oficial Volta Lembrando que Pra oficial 120 vagas Vão corrigir Quantas redações Professor Vão corrigir Ó 204 Redações Beleza Então Você vai pegar A prova objetiva Que vale 60 pontos E aí Desses aqui Vão pegar 204 Lembrando que Desses 204 No final O Concurso É pra 120 vagas Vai valer 20 pontos A redação E você Tem que tirar Ao menos 10 pontos Você tem que tirar Ao menos 10 pontos Vamos adiante TAF Professor TAF Não tem redação Para soldado Tem redação Para oficial Luan TAF Professor É uma coisa também Que me preocupa Calma Tranquilo Nada que Um concurso De carreira policial Cobra Beleza Você que está chegando Agora Fique tranquilo Porque o concurso Aqui De carreira policial Você vai ver Que geralmente Tem esses Exercícios aqui Nada demais Olha lá Você tem Que fazer Em um minuto Se você for homem 32 repetições Do sexo Masculino 32 repetições De um minuto Para abdominal E 26 para Mulheres Flexão de braço Apoio Ó 23 repetições Mulheres 17 Só que aqui é com 6 apoios Ou seja Joelho no chão Corrida De 12 minutos Ó 2 e 200 Geralmente Corrida Para Concurso de carreira policial É 2 e 400 2 e 200 Ah professor 200 metros Não faz diferença Faz diferença sim Esse Eu fiz Há 3 meses atrás 2 e 200 2 e 200 Eu que estou há 26 anos Né Então Você está bem na fita Está bem na fita Isso não é nada demais Não E aí você vai ver também Ó 1800 para as mulheres É um pouco puxado Um pouco puxado Esse vai ser o primeiro dia do TAF E o segundo dia Segundo dia é o que? Meramente natação Não pode ficar triscando na raia Não pode encostar o pé no chão Tem que chegar em 1 minuto Para 50 metros 1 minuto e 5 segundos As mulheres Professor Um nadador profissional 50 metros Conseguem nadar em quanto? Abaixo de 20 segundos E aí você precisa o que? 60 segundos Dá 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 Só treinar Só treinar Dá sim Tá bom? Então tá Vamos adiante O que eu quero falar com você? Atualmente Eu vou passar esse desconto Porque hoje nós vamos fazer uma promoção muito legal Você que tava com a gente aí E vai colocando aqui as dúvidas que você tiver Deixa eu só colocar um negócio aqui que é muito importante Quero falar com vocês Deixa eu só ver aqui quantas pessoas nós estamos aqui agora né Quantas pessoas nós estamos aqui? Deixa eu ver aqui É É muito importante mencionar todas essas nuances pra você Pra quê? Pra Que a gente possa dirimir E o combinado não é caro O combinado é o edital Depois é só estudar Pra vir Arrojustando Professor Vai ter raio-x desse edital Eu ainda tô conversando com a coordenação Muito provavelmente hoje não teremos raio-x Tá bom? Não teremos raio-x Tiago Faria Nós estamos na montagem do curso Tá bom? Estamos na montagem do curso Queria falar pra você o seguinte Nós estamos montando Pegando com os professores Já recebi até uma mensagem aqui agora De montando os conteúdos Pra formatar um curso atualizado Um curso pós-edital E se você quiser estudar com a gente Agora é a hora O curso O curso Olha lá O curso O Luciano tá falando assim Se cai raciocínio lógico no lugar de química Eu me arriscaria Luciano É Eu tô acompanhando Uma turma de mentoria pro CBMDF Professor de química aqui do GRAM É excelente Não deixe de fazer o concurso só por causa de química O professor do GRAM é excelente 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 Não tem barra Não tem barra Arthur Olha que legal Não tem barra Professor e desconto Eu quero desconto Eu quero desconto Pois bem Olha aí Patela O que que você vai ter Hoje Até o dia Até o dia 30 Até o dia 30 Pra quem adquirir O curso atualizado pós-edital Para o Bombeiro do Pará Vai ter Ó 40% de desconto 40% de desconto Não sei Muito bom Muito bom Curso atualizado Estudando com o melhor curso preparatório para concurso do Brasil Eu não percaria Eu não percaria Outra coisa que eu quero falar com você Nós aqui do GRAM Além do curso regular Que vai estar na sua plataforma Quando você adquirir Atentos São 50 metros A gente falou 50 metros Lucas O que eu queria falar para você Nós vamos ter vários e vários eventos Aonde? No Youtube Eu vou postar sempre no meu History Por isso que eu vou falar de novo Vou colocar de novo O meu Instagram Para ajudar vocês Tá bom? Ó Arroba Leandro Com dois T's E dois S Por quê? Para você Não perder O quê? Nenhum evento Para Bombeiro Parar Eu sei que pode ser a oportunidade da sua vida E por isso eu tô aqui passando pra você Beleza? Não deixem de ver Não deixem Porque é muito Muito importante Você agora Focar No início Até duas semanas Você vai estar motivado Afinal de contas Você vai estar o quê? Com o edital Ainda lembrando Do edital Depois você desanima Aí tem festa de final de ano Com fraternização Mas eu quero te fazer Falar pra você o seguinte Quero te fazer um pedido Não percam O foco Até janeiro Muitos aí já estão na faculdade Mas vai estar no período de Férias Da faculdade Vale a pena você estudar Quem sabe você retorna na faculdade Já aprovado num concurso como esse Um concurso no qual você pode entrar o quê? Pode entrar pra uma corporação muito digna que é ser bombeiro militar Provas serão aonde? Iago Iago Você vai ver que tem em Belém Pra fechar minha participação aqui Primeiro eu queria dizer pra você o seguinte Em concurso público Estudar pra concurso é uma fase na nossa vida Depois que a gente passa No concurso que a gente quer A gente para estudar Ontem eu estava falando com a minha turma Que a gente tem em Pará É uma fase Então Principalmente depois que o concurso Foi Que o edital for publicado Esforcem Foquem nos estudos Nada de se desvirtuar Porque aí essa fase de concurso o quê? Passa rápido E eu tenho certeza que você que está fazendo o concurso Você quer o quê? Mudar de vida Dar uma vida melhor pra sua família Não é verdade? Então coragem Agora é a hora Eu estarei à inteira disposição Pra sanar várias dúvidas Nós vamos estar lendo juntos Várias e várias vezes o edital Porque tem uma coisa que a gente acha aqui Não acha ali Nós vamos estar juntos aqui Tá bom? Não tem barra Não tem barra Só tem abdominal Tá bom? Coragem aí Eu estou à disposição Hora de correr Atrás do prejuízo Porque vai Vai valer a pena Não vai ser fácil Mas vai valer a pena Eu termino aqui ó Com a minha continência Aos futuros Oficiais e soldados Do Corpo de Bombeiro Militar Do Pará Vamos pra cima Vamos juntos e vamos forte Fui! Tchau! Tchau!